Ah, a vida, hein? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Nada mais simplesmente do que coragem. Esta é a nossa vida. Vamos pensar nisso. Um bom dia. A gente volta às 12 horas no Estação Notícia. Bom dia.